E aí, putada? Eu ainda sou preto! Viado! A gente tá aqui pra falar sobre a pior merda do mundo! Porra louco, céu! Fala essa porra aí! Calma lá, cabeça de balto! A palavra é... Diarreia! É quando seu pai se veste de bunda e vai cagar na rua Augusta! Sabe, amo? Taz na hora dela penetraciona naaale! Que eu vou me fantasiar de algo que vai assustar esse seu cu merdinha! UEPA! Um, dois, três! Um passito palês! Viva Dorito! Tô subo! Como você sabia que era eu? Tá usando um viado, né? Difícil esconder tô nessa maconha! Pera só até eu passar umas doenças de tua bunda! Ah, que isso merdinha! Tô caralho! Vou chamar um amigo dos palos-hermanos pra arregaçar tua bunda! Acho que eu tenho medo, Palofão! BUNDA! OEEE! NO PATRES! COMPENSI bendigt não é! Não !! 別s ficadores seca com quatro brusca Simому ôn Mec Doctor Eu os morrer seeds Eu sei fora